As Filipinas enfrentam uma imensa crise humanitária depois da passagem do tufão à Iana. Em São Rosena, muito atingida a província de Leite, os habitantes precipitam-se para o helicóptero que lhes traz comida e água potável. Para as Nações Unidas é um verdadeiro pesadelo logístico conseguir dar assistência a cerca de 12 milhões de pessoas atingidas pela catástrofe. Dez dias depois da passagem do tufão, a ONU reforceia mesmo que algumas ilhas das Filipinas ainda não tenham recebido qualquer ajuda. Na pequena ilha de Manikane, na província de Samar, a ajuda só chegou ao fim de 5 dias, mas com 90% das infraestruturas destruídas, a população não sabe como sobreviver. A verdade é que vai ser difícil, perdemos os nossos barcos, não podemos ir pescar. Precisamos de um teto, mesmo que seja apenas uma tenda ou algo que nos tapa a cabeça quando chove. O tufão provocou 4 milhões de deslocados e pelo menos 5 mil pessoas estão mortas ou dadas como desaparecidas. Os custos da reconstrução do país poderão ultrapassar os mil milhões de dólares, estima as autoridades.